A UBRE está com inscrições abertas para os programas de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. São oferecidos quatro doutorados e sete mestrados. As aulas de todos os cursos acontecem no Campus Canoas a partir de fevereiro de 2019. Acesse o site ubra.br e saiba mais. Vem para a UBRE!